Bom, não foi a melhor forma de começar este torneio? Não, mas nós já estávamos à espera disto, porque nós viemos aqui para participar unicamente só como convívio e para nos divertirmos e ganhar ou perder é desporto. Tentámos lutar ao máximo, mas não conseguimos, mas acho que foi um bom jogo, parte a parte, não houve problemas de maior e é isso é que interessa o fair play. E a sensação de que vocês entraram um bocadinho receosos no jogo? Eu acho que sim, porque o pessoal teve cá a ver o jogo anterior e como nós éramos o primeiro jogo hoje e havia alguns jogadores que vinham assim um bocado receosos, mas pronto, mas depois a coisa começou a correr mal sofremos dois golos assim logo de repente, tentámos reagir, mas não havia hipótese. Mas como digo, a gente está aqui só para se divertir e o resto vem por acréscimo. Felicidades para o futuro. Obrigado.